Vai dar um peixinho? Vai dar um peixinho? Melhor jeito de aprender a dar peixinho Vai lá Partiu! Parece um gato Agora o Enzo Depois o Pedro Vamos lá Enzo, agora o Enzo dando peixinho Nossa, parece um gato Agora o Pedro Mas tem que ir com tudo, se atira com tudo E esse enrolamento Enrolamento né amor O moral é... O moral é... Você vai tirar de peitão Vai aí Moral, moral é... Ali ó Tem que ir os três juntos agora Não, os três sequer Os três juntos se vão Então No, não, não Não, não Não, não É só isso É só isso Isso é tudo